Youtube.com barra fonte do funk oficial De rolê pela cidade, fui parar lá no mirante Tava com duas gostosas, num papo interessante Aplicamos um baseado, sabe o que que aconteceu? Piranha mamou, piranha fudeu Piranha mamou, piranha fudeu Piranha mamou, piranha fudeu A vista de Belo Horizonte, Zé da guia te comeu A vista de Belo Horizonte, o vaguinho que te comeu Uma dela tá fubadona, tem que ver o que ela faz Uma dela tá fubadona, tem que ver o que ela faz Vai piranha cai, rebolando vai Trava sem legal, você bem se joga Taca a buça, taca a buça, taca a buça Toda fica no pai Vai piranha cai, rebolando vai Trava sem legal, você bem se joga Taca a buça, taca a buça, taca a buça Vai piranha cai, rebolando vai Trava sem legal, você bem se joga Taca a buça, taca a buça, taca a buça Taca a buça, taca a buça, taca a buça Taca a buça, taca a buça, taca a buça Na casa do DJ Lerri, tu tá me observando O que que você faz, mulher? Ha ha, vai Tu fumou, tu bebeu E na pica você desceu Tu fumou, tu bebeu E na pica você desceu Tomou Jack Dennis, oh oh E fuma maconha, oh oh Tomou Jack Dennis, oh oh E fumou maconha, oh oh Antigamente era santinha e hoje é sem vergonha Antigamente era santinha e hoje é sem vergonha Piranha mamu, piranha fudeu Piranha mamu, piranha fudeu Piranha mamu, piranha fudeu A vista de Belo Horizonte, Zé da Guia te comeu A vista de Belo Horizonte, o vaguinho que te comeu Uma dela tá fubadona, tem que ver o que ela faz Uma dela tá fubadona, tem que ver o que ela faz Caralho Vai piranha cai, rebolando vai Trava seu negócio, você bem se joga Taca a buça, ela fica no pai Vai piranha cai, rebolando vai Trava seu negócio, você bem se joga Taca a buça, ela fica no pai Taca a buça, ela fica no pai Na casa do DJ Lerri, tu tá me observando O que que você faz, mulher? Ha-ha, vai Tu fumou, tu bebeu E na pica você desceu Tu fumou, tu bebeu E na pica você desceu Tomou Jack Dennis E fumou maconha Tomou Jack Dennis E fumou maconha Antigamente era santinha E hoje é sem vergonha Antigamente era santinha E hoje é sem vergonha Não tem jeito Aqui em BH DJ Lerri é o terror da putaria Ele que manda putaria pra novinha toda hora, porra